Em luz tu vai usar, já quer transar, doido de vodka, tu vai me matar, tu vai usar, tu vai usar o Aistra do momento Então toma na chequinha, menininha safadinha Então toma na chequinha, mas menininha safadinha É os reticul da bugária Dois, fiados Dois, fiados Dois, fiados Coloca teu bonitinho que vai sair mais um arraigado Mais um arraigado que eu não sei